Apartamento 70% imobiliado, mais de 350 metros quadrados, privativo, são três suítes, sendo uma master com dois banheiros, mais hidro, condomínio edifício Valdeirei Simões. Fala Manoara! Apartamento 70% imobiliado aqui no centro de Manaus, condomínio edifício Valdeirei Simões. Exclusividade total para você que busca um condomínio com poucos vizinhos, apenas 12 unidades, pronto para você morar. Você vai conhecer todos os detalhes, e um deles, o principal, é a vista. O apartamento tem vista ampla para a cidade, incluindo varandas amplas, com vista para Rio, grande parte do centro, a suíte master, são três suítes, sendo uma master com dois banheiros, mais hidro. Maravilha, né? Então vem comigo conhecer todos os detalhes desta belíssima oportunidade que entrou para negócio. Sala com três ambientes. Estou no primeiro ambiente, aqui atrás tem um escritório, ou seja, são três suítes, mais um escritório. Vem cá, Felipe, mostra o detalhe da porta, o apartamento está pronto para morar, fechadura eletrônica, apenas um por andar. Então você chega, digitou a senha, acessa o apartamento, olha aqui, dá um olhinho no escritório. Hoje eu não vou mostrar, mas tem escritório, tem um piano, vai sair com certeza esse piano. Então alguns itens de imobília poderão ficar, e outros sairão, obviamente. Então, ar-condicionado, cassete, aqui é o primeiro ambiente, vem aqui, dá um olhinho na sala de jantar. Então sala de jantar para oito lugares, tem esse detalhe muito lindo aqui em cima, e as suítes guardadinhas para cá. E o terceiro ambiente, com sala de TV. Então, provavelmente, pode ficar o sofá, pode ficar o televisor, vai ficar a critério da negociação. Vem comigo, vamos conhecer a varanda do apartamento. Olha o mármore já instalado, a varanda, olha o vento. Espia só, vai olhando os detalhes. Tem coisa que não dá para ver, mas dá para perceber. Viu, quando eu abri a varanda, a cortina se mexeu, ou seja, muito ventilado aqui o apartamento. Um por andar, então a planta foi bem trabalhada para pegar essa possibilidade de ventilação. A varanda tem um espaço aqui gourmet, já tem a churrasqueira carvão e vista. Agora a vista, vista ampla aqui do centro de Manaus. Você é empresário, você que quer esta localização, aproveite esta oportunidade. Olha a vista aérea, acompanhe esta oportunidade conosco. A arborização lateral, aqui do apartamento. Para cá, a varanda estende-se bem na frente do espaço de jantar. Vem cá, vem cá, vem cá, volta ainda aqui, deixa eu fechar, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então a gente aproveita a climatização, tem som embutido. Vamos já conhecer a cozinha. Passando aqui o lavabo, também todo pronto. Apartamento de alto padrão na região do centro. E aqui é a segunda varanda. Observe a vista de quem poderá estar fazendo sua refeição, sentado. E tendo a vista para as águas do Rio Negro. A região aqui ampla do centro de Manaus. Então vai por lá. Vou mostrar novamente esse ambiente, sala de TV. Com a climatização, cassete, o som embutido. E é isso. Tem um tapete, não sei se fica ou não. Dá uma focadinha aqui no piso. Tá ok. Cozinha, ela está separada. Separando o ambiente social do ambiente de cozinha. Aqui, uma mesa para refeição rápida. Fica ali no cantinho agora para pegar esse outro ângulo. Já com os refrigeradores montados. Vem focando aqui, vem focando aí. Eu be observando o acabamento da pedra. Os modulados bem conservados. E aí fazendo essa configuração todinha. Tudo bem organizado, bem planejado. E você porventura esteja usando a parte da cozinha. Você tem vista para a área do distrito e bairro aqui da região do centro de Manaus. Aqui geralmente o vento fica cortando. Corta o vento direto para fazer a ventilação do seu apartamento. Elevador de serviço e o social. Então, porta direto para o elevador de serviço. E um quarto de serviço lá ao fundo. Essa é a área de serviço bem ampla. Aproximadamente aí 350 metros quadrados. De privativo de apartamento. Lembrando que nós temos a cobertura aqui. Na parte superior. Com dois andares. Então, cobertura duplex. Disponível também para negócio. Em breve eu farei um vídeo atualizando todas as informações. Agora as suítes. Para cá três suítes. Então, todas separadas. Por esta porta. Já na parte privativa. É a parte dos dormitórios. Então, para cá vai vir apenas os moradores. Porque para lá tem lavabo. Tem banheiro de serviço. Então, primeira suíte. Já pronta. Toda decorada. É uma suíte bem ampla. Ela tem closet. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vista também da suíte. Está fechada. Olha. E o legal é o seguinte. Que tem a primeira janela. E tem a segunda janela. Isso faz um isolamento acúrtico bem interessante. Então, pega o lado de lá. Para mostrar um outro ângulo da suíte. Com o trabalho de iluminação também aqui. Luz leve. Luz de canto. Enfim. Olha. Bem trabalhado a parte de iluminação. Vamos encostar um pouquinho. Aqui o vento é bem constante. Então, acaba que as portas se batem bastante. O espaço closet é um banheiro. Um banheiro já pronto. Tudo decorado. Pedra esculpida. Enfim. Boxe. E vista também muito boa para a parte central aí da cidade. Parte do distrito. Bom. Fechando, fechando. Bora. Vem, vem, vem. Deixa essa porta aí que ela vai bater. Deixa eu fechar a porta. Porque aqui é comum o vento vir. E as portas começarem. Tem uma parte de um roupeiro aqui. A principal. Com dois banheiros. Esta é a segunda suíte. É a suíte, vamos dizer, que o pessoal começa a colocar malas para viagem. Então, o proprietário viaja muito. E requer a necessidade de espaço para as malas. Eles só usam uma suíte por enquanto. Este é o banheiro da suíte. Mesmo sistema. Boxe. Revertimento. O revertimento. Cubas. E vamos embora lá. E vamos embora para a suíte principal. A suíte principal é para você que vai pagar o boleto desta oportunidade. Somente o espaço de cama aqui. Então, tem varanda. Vamos já conhecer. Mas, olha o detalhe muito bacana. O closet. Antes tinha uma suíte lá. Então, foi mesclado para virar closet. Vai dando uma andada aí. E tem um banheiro. Vamos já voltar no outro banheiro. Este é o banheiro do senhor. Banheiro do senhor. E. O closet. Um ambiente bem agradável. Climatizado. Então, ficou um paredão de closet gigante. E agora. O segundo banheiro. Então, isso é o legal. Você tem uma hidro. E vem aqui no cantinho. E tem um banheiro próprio. O boxe todo fechado. Com água quente e água fria. Tem um televisor. Tem um espelho. E vamos ver. Um ambiente também muito especial aqui. Do apartamento. É essa varanda. Essa varanda com vista ampla. Olha o vento. Olha. Se eu deixo o terno assim. Ele fica se movendo. Então. Você que procura um apartamento bem ventilado. Dá uma vista. Dá uma olhada. Para a região. Da. Do centro. Vista. Do rio. E vista da. Ponte. Deve. Deve ter uma vista lá na frente da ponte do Rio Negro. Então é isso pessoal. Vamos finalizar o vídeo aqui. Nesta área. Muito legal. Que é. A varanda da suíte. Do casal. Né. A varanda principal. Andar alto. Vista ampla da cidade. Porto. O Chibatão está lá no finalzinho. Bem pertinho. Então. Você que trabalha. Próximo. Quer essa localização. Quer chegar rápido no seu trabalho. Quer centro de Manaus. Aproveita. Esta é uma excelente oportunidade. Mais de 350 metros quadrados. Privativo. Tem três vagas de garagem solta. Já vai ficar parcial. Mobiliado. Muito ventilado. Documentação. Zero bala. 100% documentado. Possibilidade de aceitar o financiamento bancário. Então você que gostou. Foca a câmera no QR Code. Acesse nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra. Vende aluga. E financia o seu imóvel com segurança total. E para você que pretende ser um milionário do mercado imobiliário. Inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube. E compartilha no grupo da família. Um forte abraço. Corre lá no Instagram. Etiketok. E já começa a seguir. Para acompanhar as nossas redes sociais. Um forte abraço. Valeu.